O Século Perdido é um mistério e tanto no mundo de One Piece, seus registros se encontram brevemente em Poneglyphs, na pesquisa de Ohara, mas claro que a sua história total está na última ilha, e enquanto não sabemos mais, Dr. Vegapunk nos revela uma verdade terrível. Aqui precisamos olhar para o mar, para as correntezas e seus estranhos fenômenos, afinal o mundo se encolhe e está sendo engolido pelo mar. Agora tudo faz sentido, Wano ter fronteiras colossais, Zou estar a 10 mil metros de altura e a ilha dos homens peixes no fundo do oceano, tudo para se proteger da grande limpeza. Quer saber sobre a maior revelação do mundo de One Piece? Não sei se eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, quase um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Estou bem, que capítulo é esse? Só de fazer a intro aqui eu já me arrepiei. Melhor capítulo da história de One Piece e eu duvido você não concordar comigo. Acertamos algumas teorias, revelações bombásticas, mas claro que com respostas novos mistérios surgem. O mundo de One Piece lentamente está afundando, o nível do mar está subindo, mas o que está causando isso? Eu tenho respostas. Assiste até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui fazendo umas 500 teorias. Sério, está muito bom esse vídeo. Só que antes disso, deixa eu dar um recado super legal para vocês que pode mudar a sua vida. Se liga aí. Perguntinha bem simples e objetiva. Quer mudar de vida? Quer se atualizar? Que tal fazer isso de graça, começando agora? Por quê? É maravilhoso essa parceria que eu tenho com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, porque eu realmente quero que você dê uma guinada na sua vida. Se atualize para o futuro e você pode começar isso agora, sem custos, porque está aberta a imersão IA da Alura. A oportunidade ideal para quem quer entender mais sobre inteligência artificial e como aplicá-la no dia a dia profissional. Especificamente, galera, vamos aprender, e eu vou estar lá também, sobre o top do top, que é o modelo Gemini da Google. E olha só quem vai estar conosco, a própria Google. Sim, nessa super edição, o Google estará presente. Serão cinco dias imersos em aulas exclusivas com a didática da Alura e professores do mercado que são especialistas e referenciados na área. Teremos Paulo Silveira, CEO da Alura, Fabrício Carraro, Program Manager da Alura e o Luciano Martins, que é especialista do Google. E vamos ter, desde os fundamentos até o desenvolvimento do primeiro projeto com uso de inteligência artificial. Essa edição ainda vai contar com uma premiação para os dez melhores projetos avaliados pelo time de instrutores e instrutoras da Alura. Então, galera, é uma ótima chance para você que quer uma bela conquista no seu currículo. Tudo isso contando com uma comunidade exclusiva, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários, pelo Discord e acesso gratuito a Luri. A IA da própria Alura que te ajuda no processo de aprendizado. O foco desse projeto é desenvolvimento de um chatbot básico em Python no Google Collab usando a API do Gemini. Então, vamos criar um sistema de busca de documentos. As aulas 100% online e, mais uma vez, gratuitas. E você vai ter um certificado de participação. Mas, ó, as inscrições são por tempo limitado e já estão acabando. Então, garante a sua participação clicando no link aqui na descrição ou usando esse QR Code aqui na tela. Recadinho dado? Agora sim, vamos destrinchar One Piece 1113. Então, vamos lá, pior geração. Nosso capítulo começa com os diálogos finais de Doutor Vegapunk antes da sua transmissão iniciar para o mundo. Dentro da sala onde Marty viu algo que o chocou, ficamos sabendo o que era. E, por incrível que pareça, acertamos ali em partes. Porque dentro do tanque está a enorme cabeça de Vegapunk. A parte da cabeça que ele removeu e hoje tem a sua anteninha de maçã. Não era o Roger dourado, mas ainda assim foi uma visão e tanto. Porque essa coisa ainda está vivo mesmo depois que o Stella se foi. Surge aqui um questionamento de Marte. O que exatamente é a morte? Onde reside a consciência? Esse é o real, Doutor Vegapunk? Uma conversa filosófica que não é verdade, mas é realmente interessante se perguntar se Vegapunk está morto ou ainda vivo com o seu cérebro conservado e funcionando. Além disso, sua Akuma no Mi reapareceu em algum lugar ou não? Sua ideia de compartilhar seu conhecimento armazenado em Punk Records com o mundo inteiro é realmente assustador desse ponto de vista. Mais como um plano mestre para colocar partes da sua mente em qualquer pessoa. Ele também tem atualmente satélites que vão sobreviver certamente após todo o incidente de Egghead. São clones com sua personalidade. Então talvez a sua Akuma no Mi ainda possa fazer parte de todos os satélites mesmo depois da sua morte. Claro que isso levanta mais perguntas que o Oda precisa responder. O próprio Stella parece que se tornou um satélite também. E as coisas ficam bem interessantes com tudo isso. O Marty pisa no Dendemushi que estava na sala, mas era uma concha falsa. E Marty descobre que dentro havia apenas um Dendemushi normal. Ele não consegue impedir a transmissão. E o Gorosei começa a entrar em pânico porque ele não sabe onde o Vegapunk escondeu o verdadeiro transmissor. Muito possivelmente está com o Stella e na antena de maçã que deve ter uma conexão a mais ali. Temos uma visão das pessoas ao redor do mundo que estão aguardando ansiosos pela mensagem de Doutor Vegapunk. Vemos a Vila Sirupo onde temos Kaia e Mary, entre outros, discutindo sobre Vegapunk e seu impacto no mundo médico. Lembrando que a Kaia se tornou uma médica. No farol dos cabos gêmeos na montanha reversa, o Crocus está escutando a mensagem de Vegapunk ao lado de Laboon. Crocus ouvindo, mesmo sabendo tudo sobre o século perdido. É muito interessante. Eu realmente também amo a ideia de que os piratas Roger tomaram para se esperar no mundo. Espalhados ali para encontrar o pirata que o Roger estava esperando. Uma espécie de juramento silencioso. É por isso que temos aqui o Crocus no começo da jornada e o Ray Lee Prateado e o Roger Dourado. Bom, realmente não sabemos até que ponto a tripulação de Roger entendeu o que era One Piece. Pode ser que a realidade da mensagem final de Vegapunk não tenha sido totalmente comunicada em sua viagem a Love Tale. E o que Vegapunk decifrou pode ter sido de e-mails totalmente não relacionados com a última ilha. Em Baltimore, terra natal de Vegapunk, as pessoas escutam a mensagem. Alguns acham que o Vegapunk era a lenda do terror de Baltimore. Mas o velho menciona que não. Na verdade, esse aí era o Frank e agora ele virou o navio. Se referindo, claro, ao cartaz de procurado do Frank. Se você reparar aqui, você vai ver que tem um leão em Baltimore que usa um capacete semelhante ao Thousands. Eu amo esses detalhes que o Oda coloca e nem precisaria, mas ficou muito legal esse leãozinho aí. Porém, eu fiquei curioso aqui também com essa fala do velhote, né? Vamos esperar sair a tradução oficial, mas ele cita que faz 10 anos que parece que o Vegapunk visitou essa ilha pela última vez. Isso pode ter alguma conexão com o professor Tsumiki, que era amigo pessoal do Vegapunk. E também relação com a criação dos autômatos aqui da Terra, que são iguais aos da Lua. Essa citação de 10 anos vale a pena guardar aí na cabeça, hein? Vemos reações do Reino Torino, a ilha de Ratnozu também, a ilha pirata. Mas são reações de piratas aleatórios. Não temos ninguém da tripulação do Barba Negra presente. Outras ilhas também acabam surgindo e o tempo acabou. Vegapunk começa então a falar. Marte se comunica com os outros Gorosei e ele diz que não tem ideia do que o Vegapunk está prestes a dizer. Mas York disse que ele herdou as pesquisas de Ohara. Mudamos então para o grupo da Bone. O Sanji chega a tempo e dá um belíssimo chute no rosto de Vênus. Só que Nuz Juru assume sua forma Bakotsu e morde o Sanji. Oimo e Kashi, os gigantes, seguram o Gorosei de ambos os lados. Temos então Bone se transformando em uma forma gigante de si mesmo, usando seu poder de distorção no futuro e pisando em Vênus. Cara, isso aqui é muito legal, né galera? Agora Bone sabe sobre Nika e o seu potencial com o futuro distorcido aumentou bastante. Mas se ela pode replicar isso, eu vou te falar, né? Virar um gigante, essa fruta é quebrada, é quebrada demais. A forma completa de Vênus também é enorme, né? Porque ele virou um cavalo do tamanho normal de um gigante. Então o gigante pode montar no Vênus ali tranquilamente. É legal que a espada também ficou enorme. Se o Zoro pegar essa espada aí, vai ficar desse tamanho? É claro que não. Quem não lembra aí da cena? Eu amo essa imagem. O Oden com o Ema tinha essa espada. Como é que a espada ficou pequena na mão do Zoro? Como? De volta a mensagem. Vegapunk diz que cometeu alguns grandes pecados, mas não adentra muito nisso. Mas por conta desses pecados, ele diz que vai acabar capturado ou mesmo morto. E por isso, ele programou essa transmissão para iniciar quando seu coração parasse de bater. Vemos então as reações das pessoas ao redor do mundo a respeito dessa mensagem de morte do Vegapunk. Vemos o Caesar e o Judge lá no reino da Germa. O Caesar está chorando, mas dizendo também que trabalhou muito para derrubar o Vegapunk. Perto de Shaboud, podemos ver o Duval. Faz tempo que não vemos o Duval, né? Ele está na sua base, mas também está bem confuso sobre o motivo da morte do Vegapunk. Já que o noticiário da manhã disse que ele era um refém dos chapéus de palha. Me pergunto aqui se o Luffy vai acabar carregando essa culpa após a queda de Egghead. É bem possível que eles recebam toda a culpa, a não ser que o Vegapunk consiga de alguma forma mostrar algo relacionado às formas demoníacas do Gorosei. A parte mais legal é a sede do Jornal Mundial, onde vemos Morgans das fake news zangado, dizendo que essa transmissão aí vai ser o fim do negócio jornalístico. Ou seja, ele perdeu esse furo. Enquanto vemos tudo isso, a mensagem de Vegapunk continua. Vegapunk diz então que quem quer que tenha matado ele, ele não culpa a pessoa como sendo alguém mal. Ele não vai rotular ninguém de bom ou mal, já que ele não entende o suficiente para conseguir fazer isso. Eu achei esse aqui o melhor diálogo de todo o capítulo. Sim, eu achei muito interessante, porque traz aquela ambiguidade que só One Piece consegue. Piratas são maus? A marinha é boa? Quem vence a guerra se torna a justiça? Interessante isso daí, né? Bom, mudamos para o grupo da Nami. Saturno chega à nuvem onde eles estão. A Robin escuta a voz de Saturno e fica paralisada de choque, porque reconhece essa voz que ouviu durante o incidente de Ohara. Na sua infância, Saturno foca nela. Niko Robin, a mulher que a Kainu não conseguiu exterminar. A orelha do Kainu certamente queimando agora. E que cena magistral, hein? Os chapéus de palha protegendo Niko Robin. É a mais bela cena desse capítulo. Brook cortando a perna do Saturno, o Sopi atirando uma bala explosiva. Nami puxando Robin enquanto utilizava Zeus para bloquear. E o Chopper entrando no seu guardpoint para conseguir proteger todos eles. Muito legal. Bom, voltamos para Marte e York. A York tenta localizar o Dendemush de transmissão para ganhar mais créditos ao seu pedido de se tornar uma nobre mundial. Já o Marte está conversando com os outros anciões sobre o que eles deveriam fazer agora. E sugere destruir tudo, mas acaba impedido nessa conversa. Eles não se importam se destruir tudo e todos. Os navios de guerra, os soldados da marinha que cercam todo lugar. Não, o que importa para eles é que se eles fizerem isso, ninguém mais vai ser capaz de criar outra Mother Flame. Então isso acaba batendo com o que eu disse no vídeo do capítulo anterior. Que isso daqui é uma ordem direta de Eimusama que quer brincar de abrir buracos no mar. O Gorosei não pode simplesmente obliterar essa ilha. Eles precisam de Mother Flame. O capítulo termina então com as palavras chocantes de Vegapunk. Quando temos uma vista do mar com a pequena ilhota de Egghead ao longe. Vegapunk diz que o que ele vai dizer pode parecer um absurdo. Muitos vão rir dele, mas todos têm o direito de saber. Vamos começar pela conclusão. Este mundo será engolido pelo mar. No último quadro, no ápice do capítulo, vemos uma foto do fundo do mar. Onde algumas sereias nadam com peixes e baleias. Uau galera, nossa, é muita informação aqui. Mas pelo jeito acertamos aí que o mar vai tomar o mundo. Eu recomendo muito, muito mesmo. Você vê esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá bom? Eu fiz ano passado que é sobre o dilúvio de Imusama e como a limpeza do século perdido ocorreu por conta de um aumento do mar. Mas vamos lá galera. Com essa informação aqui do nosso acerto, a minha cabeça, ela tá entrando em parafuso. Tá explodindo com novas ideias. Primeiro que Binks Nosaki é impressionante. É engraçado como essa música é um prenúncio tão grande de tantas coisas que acontecem na série. E Oda disse que escreveu a música em apenas uma hora. Agora eu sei que surgiu uma dúvida aí pra você. O Vegapunk disse que o mundo está afundando ou que o nível da água está subindo? Quase certamente é o nível do mar subindo. E vocês já vão entender um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o Oda, ele sim está trazendo aqui uma alegoria desse fenômeno real que acontece no nosso mundo. O aquecimento global. Mas isso aqui trazendo pro conceito do mundo de One Piece. Algo que está fadado a acontecer. Porque assim galera, eu inicialmente, eu achei que a subida do nível do mar era um poder que o governo mundial controlava. O conceito do Deus da Chuva. Imu ao contrário ser o Mi, ou seja, mar em japonês, o ápice da natureza. Então assim, o recente aumento da água devido a destruição de Luluzia definitivamente acabou abrindo algumas novas margens pra teorias. Porque isso aqui já valida a mensagem do Dr. Vegapunk. Que o mar está subindo. Luluzia foi obliterada, o nível do mar subiu. Frank, no capítulo 3 e 50, nos confirma que o nível do mar está aumentando a cada ano. E é por isso que o Outer 7 original está no fundo do mar. A ilha sim, está afundando. Mas por conta dos seus alicerces que não suportam a torre que hoje é aquele lugar. Porém, sabemos que ali o mar sobe. Eu gosto muito de ver também a cena da velha, o ano e da nova. Galera, reparem a altura do mar aqui com a velha, o ano do século perdido e agora com as barreiras levantadas. Você nota que o mar subiu. É bem possível também que em Peudal, se for algo muito antigo, costumava ser uma torre em terra. Em vez de uma estrutura construída diretamente no oceano. Agora sim, meus amigos, notem que o ano e o Outer 7 já surgem como ilhas aqui. Em cenas que possivelmente remetem a 800 anos. Eu acho que o nível do mar já era alto nesse período e o aumento do mar já havia acontecido uma vez. É preciso lembrar aqui da linha temporal do Muro de One Piece. A idade do círculo do mar começa a 1500 anos atrás, não no século perdido. E qual círculo temos no mar? Red Line e Grand Line. Então a linha vermelha pode ser a causa do primeiro momento onde o nível do mar subiu. Pode ser que o sonho de Joy Boy era remover a linha vermelha que foi colocada ali por alguém. E certamente não é algo natural no mundo de One Piece. Joy Boy sabia que o continente único, a Pangea, já estava submerso há muito tempo. Esse era o seu sonho. Vale lembrar que no SBS 91, um fã perguntou a Oda sobre o nome do castelo de Mary Joyce ter o mesmo nome de um continente único. E o que o Oda disse, não vou responder essa pergunta. O que indica aí que o castelo Pangea tem um significado bem grande para o enredo principal. Convenhamos, né? Ele colocar uma pergunta ali só para irritar o fã. Uma pergunta que ele disse que não vai responder. É gritante como spoilers de algo grandioso. Agora sim, saíram do campo de um poder divino que faz o mar subir. O que mais poderia causar o aumento do mar e Vegapunk descobrindo sobre isso? Os planetas e a lua. Porque parecem muito importantes para esse contexto. Os cinco anciões são nomeados com nomes de planetas. E Mule, ao contrário, é o Mi. Significa mar em japonês. Sabemos que a lua é de alguma forma importante e está ligada ao passado. Basta ver o globo de Ohara. E como é dito aqui, Dr. Vegapunk herdou a pesquisa deles. Sabe-se que a lua realmente tem um impacto no nível do mar aqui no mundo real. Então, eu não sei como tudo isso vai se encaixar. Mas eu creio que a lua e algum tipo de constelação planetária podem ter algo a ver com o dilúvio que se aproxima. Galera, olhem o símbolo do governo mundial. Isso aqui é uma réplica da grande cruz cósmica. Olhem essa imagem aqui, meus amigos. Esse é o símbolo da astrologia dessa grande cruz que está na bandeira do governo mundial. A grande cruz cósmica é o alinhamento de planetas. Isso aqui é um absurdo, né? Olha só. O capítulo anterior se chama Aspecto Ardo. Aspecto é o nome relacionado ao alinhamento de astros. Minha cabeça está explodindo com isso aqui agora que está na bandeira do governo mundial. Bom, o ciclo talvez deveria ser um evento celestial. Ou seja, as posições do mundo e da lua a cada 800 anos cria talvez um tsunami enorme. Não creio que a subida do nível do mar seja provocada pelo homem aqui do mundo de One Piece. Agora, olha para as temáticas do Barba Negra que interessante. Ele tem a fruta da escuridão que pode estar relacionada ao lado escuro da lua. E a fruta do terremoto que causa tsunamis que está relacionado também à lua mexendo com o mar do mundo de One Piece. Possivelmente ele pode conseguir uma outra fruta relacionada à lua também. Ele não pode afundar o mundo inteiro. A sua ambição é governar o mundo e não destruir ele. E talvez Barba Negra tenha colhido essas frutas para ficar invisível e enfrentar e sobreviver ao desastre que o aumento do mar vai causar. Ao mesmo ponto, o mundo sendo engolido pelo mar pode ter a ver também com a grande limpeza que os Gorosei estavam discutindo durante a Reverie. Por quê? Porque eles estão seguros no topo da Red Line. Chegamos então em Noa. Um navio gigantesco do tamanho de uma ilha que fica debaixo da água. Perto da ilha dos Homens Peixes e que estava sendo salvo para algum misterioso propósito futuro que seria revelado somente quando Joy Boy retornasse. Bem, com o que o Dr. Vegapunk acabou de nos contar aqui, eu acho que podemos adivinhar qual é o propósito de Noa. Como o nome sugere, o objetivo é resgatar as pessoas do mundo do grande dilúvio que se aproxima, desse aumento do nível do mar. Se você se lembrar bem, esse navio deveria ser trazido à superfície utilizando o poder de Poseidon, que agora sabemos ser a habilidade de Shirahoshi de comandar os Reis dos Mares. Então, meus amigos, provavelmente vai envolver ela comandando aqui um bando de Reis dos Mares para arrastar Noa ao redor do mundo para pegar pessoas de todas as localidades diferentes que sobreviveram. E não só Homens Peixes. E eu me pergunto também se Lough Tale não pode ser o único pedaço de terra seca após o mundo ser engolido pelo mar. E é por isso que o Roger chegou a ser o demais. O mundo ainda não havia inundado. Na Bíblia, consta que a Arca de Noé se firmou nas montanhas turcas de Ararate, o único lugar visível após o dilúvio. Talvez Lough Tale seria esse lugar no mundo de One Piece. Presumivelmente, Zou também pode ser utilizado para este fim porque está bem acima do nível do mar, uma vez que está protegido. E presumo que isso pode fazer com que Momonosuke decida abrir as fronteiras do país de Wano para receber também refugiados. Uma invasão pirata em massa em Skypiea pode acabar acontecendo. Quanto ao que é o tesouro One Piece, eu acho que o nome do Castelo Pangea em Mary Joys acaba sendo uma pista. Meu palpite é que ali já era o centro e a capital do mundo antes de Imu e do atual governo mundial derrubarem o reino antigo num golpe de estado. Muito possivelmente o mundo inteiro queria refazer o continente gigante na época. Também conhecido como Pangea e Imu acabou derrubando isso e o tesouro One Piece, aposto, é algo que irá reverter o mundo como ele é hoje. Trazendo de volta todas as massas de terra submersas, restaurando o continente Pangea, reunindo assim o mundo novamente em uma só peça. A questão é como o nível do mar volta a baixar um ralo. Vai ter um ralo ali para vazar toda a água. O cara acertou isso aí. Eu acho galera que os polos do mundo de One Piece eles estão invertidos, tá bom? Veja esse vídeo aqui também que para mim é um spoiler do final, beleza? A Red Line seria um anel que trava o mundo nessa posição maluca e por isso tivemos a primeira subida do mar no passado. O Roger chegou cedo também porque Poseidon não havia nascido. Então temos aqui os propósitos das três armas ancestrais junto do tesouro One Piece para realizar o sonho de Joy Boy. Pluton destrói a Red Line, tirando esse anel de contenção. Poseidon faz os reis dos mares nadarem nos Calm Belts em volta do globo. Isso vai fazer o que? O mundo girar nos seus polos, rotacionar a terra para o seu ângulo original. Uranus, bom, não sabemos o que ainda. Talvez seja usado para controlar o clima durante essa modificação do mundo para não matar todos os sobreviventes. Agora, se for um poder único do governo mundial e eles tem ciência disso, é por isso que Mary Joyce foi construída no topo da linha vermelha e eles derrubaram os Lunarianos. Para garantir que os dragões celestiais sobreviverão quando o mundo começar a afundar. Isto levanta a questão de o queimo e todos os outros de Mary Joyce farão quando o seu plano for bem sucedido. Já que eles vivem de tributos dos reinos que vão afundar. Bem, o plano deles, reconstruir o mundo. Não foi esse o plano de Deus na Bíblia com seu grande dilúvio? Destruir os impenitentes antediluvianos, mas também separar e manter na terra os homens piedosos? Acontece que aqui, Imu é o criador desse mundo e ele pode querer reiniciar a humanidade. Eles são obcecados pelo controle do mundo e o mundo saiu das suas mãos. Especialmente com a era dos piratas e a nova geração obcecada pela busca do tesouro One Piece. Eles perderam o controle sobre as pessoas, então o plano deles é acabar com todos e começar de novo. O Oda pode realmente estar pregando para nós aqui sobre nosso planeta real com o oceano crescente. Já tivemos um capítulo que trata da subida do mar como resultado das maquinações de Imu e do uso de Mother Flame. E as implicações foram bastante assustadoras. Da mesma forma que Barba Branca e agora Barba Negra eram capazes de causar tsunamis que poderiam engolir ilhas inteiras. Isso é muito mais assustador quando você acaba considerando isso da perspectiva das nações insulares. Então a maioria dos grandes problemas que surgem em One Piece também são problemas reais do nosso mundo. Escravidão, racismo, governos corruptos e opressivos. Tudo junto nessa química que forma o One Piece. E é por isso que essa série é simplesmente fantástica. Muito legal né galera? Eu acho que o Oda é meio fã daquele filme do Kevin Costner de 95, Waterworld. Eu adoro esse filme, é um Mad Max das águas. Não é um filme bom igual o nível Mad Max, Cúpula do Trovão. Mas eu gosto de assistir esse filme. Vou ser sincero pra vocês. Recomendo pra você, vai assistir aí. Waterworld do Kevin Costner é um baita de um filme. Apesar de ser antigo, não são tão bem construídos. Você vai achar umas coisas de One Piece ali. O Oda pode estar caminhando pra isso. Um mundo feito inteiramente de água. Agora pergunto pra vocês. Que teoria vocês tiram de... Bastante teoria né? Tem alguma? Por favor, compartilha aqui nos comentários. Manda aqui nos comentários. Manda no meu e-mail. Manda no meu Instagram. E deixa o like se você gostou desse vídeo. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E deixa o like se você gostou desse vídeo.